Oi lindonas e hoje é dia de remover as cutículas usando o amolecedor da linha Amolex da Cora. Eu comecei aplicando em todas as minhas cutículas e depois fui espalhando o produto. Deixei agir aí por aproximadamente 3 minutos e depois eu vim com uma espátula empurrando a cutícula pra poder facilitar na hora da remoção. Empurrei aí todas as minhas cutículas e com um alicate normal de cutícula mesmo eu fui retirando a minha cutícula. E não gente, ela não saiu inteira, ela quebrou, mas isso não atrapalhou em nada na remoção. E eu fiz aí a remoção de todas as cutículas, de todas as unhas, apesar de estar mostrando aqui pra vocês apenas no polegar. E eu amei o resultado e amei o amolecedor da linha Amolex. Achei que amoleceu super rápido e deixou um aspecto bem bacana nas minhas unhas.